Boa noite, gente linda! Tá começando mais um Clube Mix E na Mix TV comigo, Lord F, the only one Lord Friends, queridos Lord Friends Fim do ano chegou, nós estamos no fim do ano O Papai Noel tá batendo na nossa porta Já descendo na nossa chaminé E vocês? Já estão de férias? Já rolou aquela festinha de confraternização da empresa De fim de ano? Inclusive, ainda bem que essas festinhas acontecem no fim do ano Porque imagina, depois de toda aquela confusão Ter que encontrar essas pessoas no dia seguinte É aquele ditado, né? O que aconteceu, aconteceu O que acontece, acontece É alguma coisa assim O que acontece, aconteceu, vai estar acontecendo Aquele ditado, é onde eu volto Nem sei se isso é um ditado Mas o importante é que o Clube Mix começou Então DJ, solta o som Você já foi no dentista arrancar o dente do siso Ou o dente do juízo? Pois é, eu perdi o juízo Ou ganhei ele Mas não foi tão simples como perder o juízo toda semana Que a gente perde na balada Aquela coisa, né? É, a hora que o dentista veio com aquela maquininha Com aquele alicate Já fazendo aquela barulheira Deu um cagaço mesmo Que eu não posso negar Eu ia mostrar o meu dente pra vocês, né? Aí eu deixei ele ali no cantinho E o que aconteceu? A fada do dente passou e pegou antes O pior de tudo, ela nem deixou o meu troquinho Chegamos à conclusão de que a crise chegou até a dona senhora fada do dente Mas a melhor parte de tudo isso Por isso eu nem tô preocupado com a fada do dente Mas é que o dentista me disse Que eu só posso comer sorvete DJ, solta o som porque eu vou pegar um sorvetinho ali Ai, que delícia Ei, Pierre, sai daí Ai, eu amo comer Ei, Pierre, só porque eu peguei o sorvete E agora você já vem, né? Você gosta de comida Ou vai estar gordo igual o Garfield Agora a produção disse que a gente vai com um clipe Chama Monosílabas Ah, LP Lost on You E Mo com Drão Ah, entendi Então solta o som, DJ Que o Pierre tá nervoso aqui Eu vou comer Hum, o Pierre é meu O médico deu pra mim Prescrições médicas Feitas pessoais mesmo Para mim Se você quiser, você conversa com a tua veterinária E ela vê se tem um sorvete pra cachorro E você, já me mandou sua mensaginha lá pela hashtag Club Mix TV Ou pelas minhas redes sociais I am the Lord F Ai meu Deus Você já mandou mensaginha lá na hashtag Club Mix TV E pelas minhas redes sociais Já, né? Enquanto a gente tá batendo esse papo DJ, solta o som Vamos de clipe Voltamos E olha só, gente Tô respondendo as mensagens que vocês me mandaram aqui pelas redes sociais E o Daniel está me perguntando Qual o nome completo do Pierre? O completo dele é Pierre George Fitzpatrick Assim está na certidão de nascimento dele E já acrescenta que digo O nome de minha outra filha é Perry Georgina Fitzpatrick Próxima pergunta A Carla Castro tá falando Lorde, quando é que você vai nos mostrar o seu quarto? Hum, Carla Castro É só você entrar lá no meu YouTube E procurar o meu clipe de Natal E você vai ver a minha cama no clipe Aquela cama lá é minha mesmo É onde eu durmo todas as noites Menos quando eu não tô em casa Bernardo Lorde, você come sorvete mesmo Ou isso é só encenação? Você acha que eu vou ter a oportunidade de comer o sorvete E eu vou deixar de comer? Pelo amor de Deus Eu não tenho educação Eu tenho respeito pela comida Enquanto eu tô terminando de responder as mensagens aqui DJ, vamos de clipe Solta o som Lorde, friends Infelizmente o clube mix de hoje acabou Mas não se preocupem não Amanhã estamos Parece que dá uma certa dieta Mas só que eu cuspi Cuspi na alegria Mas não se preocupem não Amanhã estamos de volta Com muito mais música, alegria e diversão E quem sabe mais sorvete, né? Se o médico continuar a prescrição Um beijo, gente Até amanhã Tchau Fala tchau Ai, eu vou embora Que eu vou comer Tchau 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 Tchau